Bom senhores, boa tarde, beleza? Tô aqui na cidade de Moquegua, no Peru Eu tava vindo de Mazucruz pra Moquegua E tava quase chegando ali no deserto, mais ou menos Tem um deserto entre Mazucruz e Moquegua, dá uns 220 km por aí Tava quase chegando ali no deserto Uma boa alma de um senhor que tava passando com a caminhonete Parou, perguntou se eu queria carona E aí me ofereceu a carona, né? Colocamos a bike dentro da caminhonete E viemos pra cá Eles me trouxeram aqui, me deixaram aqui perto da Western Union Eu tava só com dois soles na carteira Não tinha dinheiro nem pra comer, pra nada E já tinha acabado meus bolachos, já tinha acabado tudo Só um caminhoneteiro tinha me dado um chocolate E tinha me dado uma gaseosa, um refrigerante, né? Na verdade, gaseosa sem gás Era um refrigerante de mamão com... Mamão com... Como é que é o nome dele? Isso é o maçã verde Um sabor exótico aí Mas beleza Então, me trouxeram até aqui a Moquegua Se escreve Moquegua Mas se lê Moquegua, beleza? Dá uma grata aqui Eu tomei um banho, porque eu não tomava banho desde... A cidade antes de Tio Anaco Eu tomei banho desde lá Eu já tinha um... Faz uma semana depois que eu tomei banho Eu não achava lugar pra tomar banho Nenhum lugar com ducha Porque banho... Você acha lugar com banho Mas é só banheiro É só pra você fazer um ou dois, entendeu? Não tem ducha Aqui quando você procurar lugar pra tomar banho É ducha mesmo Até tinha uns rios ali Quando eu fui em Matsukruz Saindo de Matsukruz em direção ao Moquegua Tinha uns rios ali Mas assim... Eu não sei que porra que tinha naquela água, entendeu? Não sei se era água boa, se era água ruim Então assim... Tava sujo? Tava sujo Mas pelo menos tava saudável, entendeu? Dependendo se você entrar no rio O que que tiver dentro do rio O que que tiver naquela água Eu posso pegar alguma doença, entendeu? Então... Eu prefiro as vezes ficar sujo Do que quando eu ficar doente, tá entendendo? Então é isso E chegando aqui eu fui... É... Almoçar Eu fui na Western Union sacar dinheiro Só que... É... Deu uns... Deu um pouquinho de dinheiro aqui Aí eu fui almoçar Né? É... Putz... Acelerou, almocei Almoço Meu celular tava sem bateria, gente Desculpa Eu... Eu não tinha como carregar o celular lá em Matsukruz Lá não tinha energia na cidade Tava sem energia e sem internet Então assim... Quando você vinha pra cá, velho Pra esses lados aqui Bolívia Periferia assim da Bolívia Periferia do... América Latina, velho Mano... É lugar que não tem energia Entendeu? Não tem cartão de crédito pra passar aqui Vocês tiveram? É lugar que não tem energia, mano Tipo... Por onde falar que não tem energia? Tem Tem energia Grupo gerador E o motor diesel que gera energia Beleza, bacana É que a galera priorizou Tocar o som da festa De carnaval deles Em vez de De alimentar a cidade Prioridades Cada um decide a sua, não é? A galera decidiu fazer isso Então não tinha alimentação na cidade Não tinha como carregar o celular Nem internet Bacana? Então acabei ficando sem bateria aí Aqui em Moqueu eu consegui carregar o celular um pouquinho Enquanto eu tava almoçando Né? Mas eu carregar o celular eu almoçava Então... Prioridades Comer e comer, né? Depois eu mostro pra vocês o almoço Que eu vou comer daqui a pouco Na janta Que eu tô bem fraco Eu fiquei esses dias Esses dias que eu fiquei na Bolívia A maioria dos dias eu só fiquei comendo bolacha, cara Fiquei, meu Eu não dei certo com comida de lá, cara Na boa, sabe? Eu não dei certo com comida da Bolívia, não, mano Tem umas comidas ali que, olha Não deu conta, não, mano Sinto muito mais... Eu prefiro bolacha e pão Do que a minha comida deles ali, mano Tipo... Lá na... Lá na fronteira Até tinham umas comidas da hora, entendeu? Agora você entrando pra dentro, mano Aumentava Não curti, não, mano Eu só fiquei à base de bolacha e... E comida assim, pronta mesmo, tá ligado? É... É... Coisa pronta Tipo... Sardinha Pão Esses bagulhos, mano A comida deles ali, não... Da na Bolívia eu não curti, não, mano Na moral Agora aqui do Chile Do Chile, não Aqui do Peru Puta que pariu, mano Comida dos caras aqui do Peru É boa pra caralho, velho Muito boa Recomendo Qualquer coisa que você comer aqui é boa Tipo, ó Eu vou botar um vídeo aí, ó Que eu almocei Veio uma entrada que é tipo uma sopa Mais um almoço Que é um negócio de frango Deu... Isso lá em... Massacruz ainda Não é Massacruz Deu 8 soles O sole tá 1,30 hoje, beleza? Tá 1,30 de real Ele é mais valioso que o real Entendeu? O real vale 0,70 de soles Igual o... O... O boliviano vale 0,70 de real Mesma coisa O real pro soles Entendeu? Então assim... É... Toda comida que você pede aqui Vem uma entrada E vem outra E não é caro Eu já almocei num lugar aqui Meio... Lugar meio chique Chiquezinho assim Deu 13 soles Tá? O poder de compra do sole é muito, muito, muito maior do real Muito maior Não é só porque é 0,30 de centavos mais caro não Mas esse poder de compra é muito maior mesmo, né? Que é a economia aqui Muito forte É... O combustível aqui Tá na média de 16 dólares 16 soles O galão Tá? Que eles compram por galão O galão vem 4 litros Aqui, beleza? Então tá 16 soles o galão Tá mais ou menos... Ahn... 5 e... 312 Tá 5,60 5,20 mais ou menos O litro Da gasolina aqui O diesel tá o mesmo preço Ahn... 17... 16... Gasolina dá 17 o diesel Tá bom? Não tem álcool aqui, beleza? Não tem GNV Mas GNV os caras... É... Geralmente tá... Tá vendendo no... 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 No bujão de 10kg Entendeu? Não sei como é que esse cara faz pra botar no carro Mas eu não vi carro com GNV aqui ainda Tá? Eu vi posto vendendo GNV GLP quer dizer Mas carro com GNV eu ainda não vi aqui Vi bastante na Venezuela Mas eu ainda não vi Tá bom? É... Depois eu vou ver se eu consigo no mercado Tentei achar um cara pra... Um lugar pra vender... Descanso Tá vendo? Descanso da minha bike tá quebrado aqui Tentei achar um lugar pra vender Não achei Nas três bicicletarias que eu fui aqui É... Duas o cara não... Até eu achei, velho O cara tá querendo 60 solis no... No descanso Mas porra, velho É um negócio que... No Brasil Lá você vai comprar 30 reais, mano Entendeu? Eu acho que o cara deve ter visto a minha cara de... Minha cara de peruano, né? Toma Pacada não é isso Certeza que foi isso Aqui sair do Brasil é assim, mano Você vai na Bolívia principalmente Aqui no Peru não tem tanto essa... Cariocagem De querer estuprar os outros no preço não Agora na Bolívia, mano Na Bolívia é cariocagem, velho Chegar lá com essa cara de boliviano que eu tenho aqui É o dobro, é o triplo do preço das coisas E as coisas não tem o preço escrito Que você tem que perguntar É tipo aqueles caras que... Banco pra vender no Facebook E não bota o preço, tá ligado? Só bota inbox É a mentalidade boliviana Aquilo ali Mas bom... É... Posso tomar banho Almocei decentemente hoje Ontem, na verdade, eu tinha almoçado decentemente Hoje eu já almocei também Legal E... Se Deus quiser aqui Eu vou... Vou direção a Lima No Peru Eu quero ver se eu pego logo a costa, cara Pra não... Pra não ficar nesse... Porra de sobe e desce de morro, mano Ela é que é muito frio, velho O frio é bom porque tipo assim Não tem mosquito, não tem aranha, não tem cobre, entendeu? Mas em compensação Pode dar frostbite, tá ligado? É... Você... Não sente mais a ponta dos dedos, né? Nem da mão em pé, tá ligado? Você pode perder uma parte do neve, entendeu? Então... Tipo assim... 2, 3 graus negativo Eu acho que não é suficiente pra dar frostbite, tá ligado? Mas é que eu não to acostumado, né, meu? Peguei... Tipo assim, já peguei 2 graus negativo no Brasil Mas aqui, mano... É 2 graus negativo com a sensação de menos 10, tá ligado? Porra, tem gelo no chão, caralho Tem umas montanhas aqui que em cima aqui fica nevado, porra Não é igual em São Paulo, Brasil, Curitiba, não Aqui faz frio com força mesmo Faz frio pra valer Beleza? Então é isso, eu vou... Esse vídeo aqui vai ser uma... Esse que eu tô fazendo agora, que você tá assistindo agora Já em... Oh, cara, como é que é o nome da sociedade, meu Deus do céu? Moqueua Moqueua Aqui em Moqueua Eu vou emendar junto com o que eu tava lá em Mazocruz Você vai ver o vídeo da comida de Mazocruz também, tá bom? É isso, senhores Sai hoje cedo de Yorohoku Peru Tô indo em destino a Mazocruz E... Putz, eu nem filmei muita coisa, cara Choveu hoje pra caramba Das duas até as... As duas da manhã até umas oito horas Choveu muito Só pude sair depois das oito e meia A magra tá ali Olha o que a gente tem ali Essas pedras aqui, pessoal Tem aquelas pedras ali, ó Tem uns vãos ali embaixo, ó Se der ruim aqui Larga a bike em algum lugar Sobe e fica lá dentro do buraco Melhor do que eu já fiquei essa noite Tinha nóia, tinha craqueiro Tinha... Putz que pariu, mano Graças a Deus não mexeram comigo, mas... Fazer barulho pra caralho Caralho, eu preciso comprar manteiga de cacau Meu lado tá ressecado, mano Bom... Ainda não consegui subir o outro vídeo Que eu fui de Tchelanaco até a Yorohoku É... Bom... Eu vou fazer a mesada possível, gente Consegui comprar um chip aqui do Peru Eu tinha ainda 125 bolivianos Fui trocar, deu 52... Soles Que solo é a moeda daqui, né Então a... A moeda daqui O câmbio dela é mais ou menos 1 por 1 com real, entendeu? Mas o poder de compra eu já percebi que é maior O poder de compra é maior Você vai almoçar aqui Eu não almoço ainda Mas o Fernando já passou por aqui Não a necessidade que eu tô Mas ele já passou aqui pelo Peru Ele falou que gastou em média 9 soles pra almoçar No Brasil você não almoça nunca Então assim é... É... Ó... Vai se tirar a... Mas eu cruço Se aparecer uma boa almoça Dá uma carona maravilhosa Né? Se não... Beleza Tamo no pedal Só que o meu pneu tá furado, ó O pneu tá furado O de trás furou Dá aquele furo chatinho, tá ligado? Que demora pra esclarecer Aí eu não quero abrir aqui Porque não tem lugar pra gente Até tem ali, né? Mas... A minha bombinha de... De enchendo tá enchendo legal Tenho que comprar uma daquelas de pé mesmo Igual que eu vou dar pro Monark Pra eles encher pneu de carro, tá ligado? Monark, Monark me espera Eu vou chegar nos Estados Unidos Eu vou na sua casa Te levar uma bombinha de ar Enchendo o pé Deixa, seu otário Então é isso, pessoal Yorohoku, Peru Em direção a Mazzucruz Bonito lugar, hein, velho Puta que pariu Ah, olha aqui, peraí Tem um negócio aqui legal pra caraca, ó Tem um rio Esse rio vem lá De novo E ele vai Mano Entregado essas encostas de morro aqui, ó Ele vai beirando tudo, mano Vai beirando tudo, tudo, tudo Eu achei o povo aqui no Peru mais receptivo Mais da hora de trocar ideia do que o pessoal no... Na... Na Bolívia, viu? Puxei mais Mais tranquilo de trocar ideia Beleza? Eu vou fazer mais umas imagens com a câmera traseira Que ela é um pouco melhor Vou deixar vocês com essa coisa Parabéns Doações Opt Anderlineout Arroba Walletofsatoshi.com Você pode doar bitcoin Mandando alguns satoshis pra ajudar na viagem Livepix.gg Barra livre As de roteiras Você pode doar Através do Pix Mendo a sua mensagem Com o seu nome felitíssimo Com o seu nome verdadeiro É você que escolhe Pix Quer mandar a sua doação? Beleza Chave Pix E-mail Arth.pertoto Arroba Gmail.com Bacana, pessoal? Fiquem com essas imagens maravilhosas Que eu vou deixar pra vocês aí E-mail A-toutou Da-toutou Cê-toutou Cê-toutou E-mail Eww Fui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura